Música 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 Ó, vindo daquele ó O paú, sim, que glória Ó, vindo daquele ó O paú, sim, que glória Ó, vindo daquele ó Ó, vindo daquele ó Ó, vindo daquele ó Ah, ah, ah O que é que eles chegam? Adivinem você que eles chegam. Olha aqui, o senhor? Aqui é o senhor em torno. Irmão! O senhor é o senhor? Você pode e eu não acertar. Ele não pode ser gostado. Aqui, os braços, os braços? Você está aqui. Não, 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 não! Você vai lá, mas não vai ficar com o outro lado e o outro lado. Não, não vai ficar com a fila. Não vai ficar com o outro lado. Não vai ficar com o outro lado. Esses são apenas dois O que você quer dizer? O que ela diz? Esse é o que você quer dizer Esses são crimes O que é isso? Amém. 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 Tomáš jedinávna dom, slabobá teďka. Baus, řadný mám nějaký bitu, kde my jevali? Čas odměť. Čavále, jedině odmetka. Čavále, jedině odmetka, jemím na to Marek pecha. Je odmetkou. O Alex é bailando com o Alex O Alex Bajnandou! A Bajnandou! Eu estou indo para o Bajnandou! Eu estou indo para o Bajnandou! 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 Eu não vou ter que chavalei, eu não vou ter que chavalei, eu não vou ter que chavalei, desculpa! Mandar! Jovem de Coed兵 Pessoa 3 Jovem de Coedit do Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal